Olá meus irmãos, aqui quem fala é o pastor Marcos, pastor da Igreja Presbiteriana Independente de Macaubal, hoje no nosso quarto encontro nesta breve história do povo de Deus, o nosso EBDcast, breve estudos a respeito da Bíblia. Nesse quarto episódio, o tema é Queremos um Rei. Nós nos lembramos que terminamos o episódio passado com o povo tendo entrado na Terra Prometida, liderados por Josué, e ali se estabelecem e permanecem por um bom tempo, sendo guiados pelos juízes que exerciam uma mescla de sacerdócio, profetismo e também o julgar das causas que lhe eram trazidas pelas tribos. É interessante nós observarmos que todo livro de juízes transcorre dessa forma, são aproximadamente 400 anos, vamos lembrar aí dos aspectos simbólicos dos números na Bíblia, até que chegamos no início do livro de Samuel, que conta como Samuel é ungido sacerdote e assume a função também de juiz e profeta, e a forma como ele lidera todo o povo, de acordo com a sua relação com Deus. Mas assim como havia acontecido com Eli, o seu antecessor, Samuel também, ao se tornar velho, confia a liderança do povo aos seus filhos, que não seguem os seus caminhos. Chegamos aí no capítulo de número 8, de 1 Samuel, quando o povo então, já cansado do comportamento dos filhos de Samuel, o procuram e pedem um rei. Motivados pelos filhos corruptos de Samuel, mas também pelo exemplo que viam nas nações que circundavam a terra de Israel, onde todas essas nações já eram controladas por reis. Assim, eles pedem um rei a Samuel para que Samuel intercedesse junto a Deus por tal pedido. A princípio, Samuel se irrita, mas Deus diz a ele para que ele se acalme, porque não é a Samuel que o povo está contrariando, mas está contrariando o próprio Deus, abrindo mão do controle e da liderança do próprio Deus. Deus pede para que Samuel alerte o povo de todas as implicações que eles teriam pelo fato de terem um rei. Ainda assim, resoluto, o povo pede, queremos um rei. Samuel, assim, cede com autorização divina e escolhe a Saúl como primeiro rei de Israel. A escolha se dá de maneira bonita, relatada nos capítulos de número 9 e 10 de 1 Samuel. E depois, então, o livro passa a transcorrer a história de Saúl, um rei que evidencia o quão distante estava de Deus através de todas as suas escolhas e caminhos e decisões que ele toma. Saúl foi um péssimo rei, não só do ponto de vista da liderança, das escolhas erradas que faz, mas principalmente por não liderar espiritualmente o povo de Deus. Muitas coisas erradas ele faz, ao ponto de consultar uma vidente, ao ponto de entrar e comer da comida reservada apenas aos sacerdotes. E assim, Deus manda que Samuel recrimine asperamente, duramente, o comportamento de Saúl e que unja um outro rei para governar aquele povo. Deus dá todas as orientações a Samuel, que encontra na casa de Gessé um menino chamado Davi. Davi é ungido rei e depois de alguns contratempos durante o reinado de Saúl, este morre juntamente com seus herdeiros e Saúl, então, é empoçado rei. E de maneira estratégica, Saúl organiza e reúne as tribos novamente, construindo o seu palácio e o seu reinado nas terras dos jebuzeus, terras estas que depois passaram a ser chamadas de Jerusalém. Assim, Davi é o responsável pela unificação do reino e também por trazer para aquele povo um belo reinado. Isso não isentou Davi de cometer muitos erros. O principal deles, ao enviar Urias para o campo de batalha para que este morresse e assim Davi pudesse ficar com a sua esposa Batseba. Duramente recriminado por Natan, Davi se dá conta do erro cometido, se arrepende e pede perdão e Deus o perdoa. Davi é o exemplo de ser humano que assim como eu e você, mesmo sendo seguidores de Deus, mesmo fazendo a vontade de Deus, mesmo se dobrando à vontade de Deus, comete erros, comete pecados. Mas o que cabe a mim e a você é termos um coração como o de Davi, um coração pronto ao arrependimento, um coração pronto por clamar pelo perdão divino, um coração pronto para ir na direção de Deus através de Jesus Cristo, confessando os nossos pecados para que possamos em Deus tê-los perdoado. Davi foi um grande rei que deixou o seu reinado para o seu filho, Salomão, filho de Batseba, o que comprova o perdão de Deus, já que deste casamento com a ex-mulher de Urias é que nasce o seu sucessor, Salomão. E nós vamos parando a história de hoje por aqui para que, na próxima quarta-feira, contemos a história de Salomão e os desdobramentos do seu reinado que levaram à divisão das tribos, em tribos do norte, ou reinado do norte, e reinado do sul. Mas hoje cabe uma breve meditação. Quem tem governado as nossas vidas? Nós temos a exemplo daquele povo do passado que clamou por um rei, a Samuel, confiado as nossas vidas em líderes, em políticos, em governantes? Ou a nossa vida é confiada única e exclusivamente em Deus? É certo que no mundo em que vivemos, somos também governados por políticos. Somos também governados por homens e mulheres que, escolhidos por nós, nos representam e nos governam. Mas onde está a nossa confiança? A nossa confiança está em Deus ou nas lideranças que nós mesmos escolhemos? A lição que nós tiramos dos primeiros capítulos de 1 a Samuel é esta, a de que todo servo de Deus, ainda que sujeito a líderes e governos, deve ter a sua vida consagrada exclusivamente a Deus e deve depositar toda a sua confiança somente em Deus. Nós não somos regidos por ideologias, seja de esquerda ou de direita. Nós não somos guiados por nenhuma orientação filosófica, mas somos guiados única e exclusivamente pela palavra de Deus, pelo evangelho do Senhor Jesus Cristo, deixado a mim e a você para que tivéssemos uma trilha, um caminho a ser seguido. Que Deus nos abençoe e espero por você no nosso próximo encontro. Até lá, fiquem com Deus.